TVU já está de volta e todos nós sabemos da importância de se ter uma alimentação saudável, não é mesmo? E o pessoal do Colégio Unifev desde bem cedo já aprende sobre isso. É o que vamos ver a seguir na reportagem. Alimentação saudável faz toda a diferença no cotidiano de qualquer pessoa, especialmente na vida das crianças que estão em fase de crescimento e precisam de vitaminas. E é exatamente isso que os alunos do primeiro ano do ensino infantil do Colégio Unifev estão aprendendo. A gente está comendo salada. E quem que fez essa salada gostosa? A tia Regiane. Vocês ajudaram ela? Sim. E o que tem nessa salada? Azeite, tomate, milho, cenoura, sal, orégano, alface e cenoura. Milho, alface, cenoura, tomate, orégano, sal, cenoura. A gente está comendo salada e milho e cenoura. A salada colorida reúne legumes e verduras que são essenciais para uma alimentação mais saudável. A atividade, por aqui, não é só comer. Os alunos também aprendem a lavar e preparar os alimentos. Olha, tem um outro tipo de tomate aqui. É uma atividade de alimentação saudável. É uma atividade que nós temos na apostila, no nosso material do objetivo. Nós levamos os alunos à nossa horta, que nós temos no colégio. Eles puderam observar os vários tipos de alimentação, de plantação que tinha lá. E depois pedimos para os alunos trazer algumas verduras, alguns legumes para o colégio. Alface, cenoura, tomate, milho, entre outros. E nós fizemos a nossa salada, orientando esses alunos a quais os cuidados com os legumes, com as verduras, lavando, higienizando. O objetivo dessa atividade é incentivar os pequenos a, desde cedo, consumir produtos saudáveis. E foi uma atividade muito prazerosa. E assim, desenvolvendo essa atividade da apostila, nós conseguimos concluir essa atividade de uma maneira completa. Eu gosto do tomate e da alface. E você? Olha, é... Como é salada, é a coisa que todo mundo gosta, né? Também é saudável. Mas... O que tem que comer é essas coisas saudáveis, tipo tomate, alface, cenoura, milho, essas coisas. E o que você mais gosta de comer? Cenoura, alface e milho só. A única coisa que eu não gosto de comer é a tomate. Uma graça.